Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, com todo o seu coração e com toda a sua alma, deixe o amor de Jesus Cristo crescer em você. À medida que cresce o amor em ti, cresce a tua beleza, porque o amor é a beleza da alma. Amando com Jesus, se ama como cristão. E ser cristão é muito fácil, é desejar para o outro tudo aquilo que a gente deseja para nós mesmos. É só isso, nada mais. É fazer para o próximo tudo aquilo que desejo que um dia fizessem para mim. E isso é amar. E amar é colocar-se no lugar do outro. Não ande à procura de amigos ou de pessoas que não tenham defeitos, porque então você ficará a vida inteira sem amigos. Não viva procurando defeitos nos outros, porque senão aos poucos eles o irão deixando e assim acabará sozinho. Não queira amar somente os que você acha que não têm defeitos, mas ame-os principalmente porque têm defeitos. Não queira mudar ninguém ao seu modo, deixe que sejam como Deus os fez, porque você também tem o direito de ser como Deus te fez. Lembre-se, um amigo fiel é uma poderosa proteção, nada é comparável a um amigo fiel, diz a palavra. E não se esqueça, amigos é para todos os momentos, os bons e os ruins. Com toda a sua fé, deixe o Padre rezar por você agora. Senhor, preciso de ti, da tua força, da tua coragem, da tua confiança. Não me deixe desanimar. Eu creio na tua palavra que diz, se não te receberem em paz numa casa, sacode a poeira dos pés e segue em frente que outra porta se abrirá. Eu quero hoje, Senhor, receber a sua bênção, a sua paz para seguir em frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com as graças de Deus, e um abraço do Padre Alessandro. Você ouviu, na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.